Uma fábrica clandestina de álcool gel foi fechada hoje pela polícia militar em Votorantim. A Fernanda Belo está ao vivo com a gente, acompanha essa história. Oi Fernanda, boa tarde. História absurda, né? Ao mesmo tempo que a gente vê durante essa crise do coronavírus, muita solidariedade, tem muita gente tentando se dar bem, né? Agora uma fábrica clandestina de álcool gel em Votorantim. Boa tarde mais uma vez, Fernanda. Quais são as informações? Pois é, Nolan. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Olha só, segundo o denunciante dessa situação, o rapaz aqui estava vendendo o galão por R$ 70,00, esse galão de álcool em gel. As vigilâncias sanitárias e a polícia militar interditaram então a fábrica clandestina de álcool em gel. A gente está aqui do lado de fora porque trata-se de uma propriedade particular, a gente não consegue ir até o local, mas daqui a gente já consegue ver alguns galões, né? Também ali. Como é que estava a situação por aqui? A polícia militar recebeu uma denúncia anônima. Quando chegaram ao local, não encontraram então ninguém trabalhando. Estava apenas o proprietário, a mulher e o filho deles. O homem, esse proprietário, foi detido. A princípio, segundo a polícia militar, ele negou qualquer tipo de situação em relação à produção desse álcool em gel. Mas depois ele confessou que tinham galões de 25 litros de etanol. Então aqui, o que a polícia encontrou quando chegou? Encontrou galões de 25 litros de etanol e também tambores, que dentro desse tambor tinha uma substância parecida com álcool em gel. Então, de acordo com a corporação, as equipes foram acionadas após essa denúncia anônima. Segundo o denunciante, ele vendia um galão de 5 litros por R$ 70. E olha só, Nolan, segundo a vigilância sanitária, esta não é a primeira vez que esse local aqui é denunciado por vender produtos irregulares. E olha só, a informação que a gente tem da polícia militar é que aqui o local fabricava produtos para limpeza de veículos. Então ele tinha outros produtos químicos aqui para limpeza de veículos. Mas, como a gente já disse aí, a informação da polícia militar é que a vigilância sanitária já tinha interditado o local várias outras vezes pela irregularidade na comercialização desses produtos. O homem, o proprietário, foi detido e está sendo encaminhado para a delegacia aqui de Votorantim para saber todos os processos agora que devem ser tomados. A gente segue acompanhando essa situação. E como você disse, nessa produção de álcool em gel, a gente vê que o pessoal está tentando tirar proveito. Infelizmente, nesse tipo de situação, a fábrica aqui, clandestina, então foi interditada pela polícia militar e pela vigilância sanitária. Vamos repetir só um pouquinho para a gente ver um pouquinho da situação, né? Um galão de 5 litros de álcool em gel que ele produzia aqui mesmo, nessas condições, como a gente pode ver, que não tem condições, não tinha rótulo, não tinha higiene. Esse galão era vendido por R$ 70,00. Nolan. Um absurdo, né, Fernanda? Enquanto você dizia, a gente rodou as imagens, como a Fernanda disse, a gente não pôde entrar no local, porque é uma propriedade privada, a gente não podia invadir. Só que, ó, a gente recebeu as imagens cedidas pela polícia militar. Dá uma olhadinha, gente. O local em que era fabricado o álcool em gel. Olha só as condições. Precária, né? Tudo sujo. E sem contar que etanol não serve para fabricar álcool em gel. Além do perigo, isso aí podia pegar fogo, podia explodir tudo aí. Um produto que... A polícia encontrou produto vencido também no local. Quer dizer, um absurdo e o pessoal aproveitando essa crise, muita gente com muito medo. Claro que muita gente querendo comprar o produto por causa dessa crise do coronavírus, acaba pagando R$ 70,00 num galão de 5 litros de álcool em gel, num lugar como esse. Olha só. Até latinha de cerveja, a polícia encontrou ali no local. Absurdo mesmo. Fernanda, prepara uma reportagem para a gente aí. Então, às 7h20 da noite, o Noticidade, a gente mostra a reportagem completa. Obrigado, Fernanda. Bom trabalho para você por aí.